DJ palhaço da 17 Yamaha DJ MP7 Volta, volta, putaria, folha Filipe que tá crenhava as fosas, a xerefa punta, elas já cuidam porra Taca o punta, ele se novinha DJ palhaço da 17, yahahahaha DJ MP7, volta a puta putaria, porra Filipe que tá crenhava as fosas, a xerefa punta, elas já cuidam porra Pra cá o puder de ser novinho 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 Pra cá o puder de ser novinho